Olá amigos e amigas do canal da Classificarros, hoje eu apresento a vocês esta belíssima picape, um veículo completo de série, de extrema eficiência e ótimo custo-benefício, estamos falando de uma Fiat Strada Hardworking, cabine estendida, 1.4 Flex, ano 2020. Vamos aqui aos detalhes, primeiramente vamos começar pela caçamba, abertura pode ser feita aqui no logo da Fiat, uma caçamba de exato 910 litros, extremamente eficiente para uso comercial, uso profissional, step em estado zero, possui capota marítima, deu uma olhada, protetor de caçamba, deu uma olhada no acabamento, carro com baixa quilometragem, 4 pneus em ótimo estado, vem com rodas de aço, uma olhada nos detalhes do pneu, essas rodas são aro 14, perfil do pneu 175 barra 70, é um carro completo, na versão Hardworking com cabine estendida, você tem aqui um espaço a mais para guardar itens, por exemplo, veículo na cor branca, equipada com faróis halógenos, a chave é estilo simples, original, o motor de 1.4 é de 88 cavalos, um motor que alia muito bem economia e um bom desempenho, vem com travas elétricas, vidros elétricos e automáticos para o motorista e passageiro, você tem ajuste do volante, os bancos personalizados, deixa eu mostrar aqui a parte da cabine estendida, de uma olhada no espaço adicional que vocês têm, extremamente nova na parte interna, o estofado do veículo, vem com airbag duplo e freios ABS já de série, vou dar partida aqui para vocês, quilometragem na tela, apenas 79 mil quilômetros, direção do veículo é assistida, uma direção hidráulica, vocês têm também computador de bordo, consumo médio, ali você consegue descer relógio digital também, autonomia geral do veículo, luz de iluminação de caçamba, ar-condicionado, ar-quente, desembaçador, o câmbio é manual de 5 velocidades, aqui você tem um porta-objetos junto ao porta-copos, alguns compartimentos, oferece um painel extremamente funcional, um carro com uma alta confiabilidade mecânica, aqui uma ótima opção, é uma Fiat Strada, cabine estendida, na versão Hard Work 1.4, 910 litros de caçamba, 88 cavalos, um veículo extremamente eficiente, está entrando em nossa modalidade direct, é um sistema de facilitador de negócios entre particulares, para você que tem um veículo para troca, queira financiar ou enviar uma proposta, entre em contato pelo telefone 19-3243-6665, e para você que quer saber o preço desse veículo, conferir as fotos, obter mais detalhes e informações, o nosso site se encontra aqui na parte de baixo da placa, lá vocês serão recepcionados por um de nossos consultores, é meus amigos, e você, procurando um utilitário completo, de extrema qualidade, aqui uma ótima opção, Fiat Strada, Hard Work 1.4, cabine estendida, ano 2020, com apenas 79 mil quilômetros, completa, está à venda aqui na Classificarros, Rua Carolina Florenci, número 410, Jardim Guanabara, Campinas, telefone 19-3243-6665, é meus amigos, essa é a Classificarros, negociando veículos e fazendo amigos, vem para a loja, vem!